E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o peixe paulistinha, que é um peixe aí muito conhecido no aquarismo, porta de entrada de muitos aquaristas. Eu mesmo, por exemplo, já tive há alguns anos atrás, e posso dizer a vocês que é um peixe muito maneiro, bem ativo, que é do jeito que muitos aquaristas iniciantes gostam, né? Daquele peixinho pequenininho, que nada o dia todo, bem ativo. Então, fiquem ligados aí, que após a vinheta, nós vamos falar sobre esse querido peixinho no nosso ambiente do aquarismo brasileiro, hein? Bom, então, meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre esse peixe muito bonitinho, que é o paulistinha, né? Ficou muito conhecido aqui no Brasil por esse nome, devido a sua coloração ser bem parecida com a bandeira de São Paulo, né? Então, a galera acabou associando esse peixinho a esse nome, então, assim ficou, tá? É um peixinho aí muito legal, porta de entrada para muitos aquaristas iniciantes. Eu mesmo já tive esse peixinho há alguns anos atrás, então, é muito maneirinho. Porém, tem alguns problemas que, no decorrer do vídeo, eu vou comentando para vocês, tá? Que algumas pessoas, provavelmente, já passaram por isso, tá? Mas, vamos lá. É um peixinho aí que vive numa faixa de pH entre 6.0 a 7.5, tá? Então, é um peixe aí bem resistente, tolera um range bem grande de pH e até mesmo instabilidade, tá? É claro que vocês não vão manter o aquário instável. A ideia é sempre manter o aquário sempre estabilizado, tá? Porém, é um peixe que acaba aceitando mais erros do aquarista. Por isso, até que é um peixe muito indicado para iniciantes, né? Porque é um peixe bem rústico, apesar do tamaninho dele, podendo chegar entre seus 4 a 3 centímetros, mas, é um peixe aí bem resistente, tá? Vive numa faixa de dureza de 5 a 19. Temperatura, também é um range bem interessante. Vai de 18 graus a 28 graus, tá? E um aquário que eu indico a vocês, pessoal, a partir de 72 litros, eu acho que já está bom. Pode ser que seja um pouquinho mais, se for mais, melhor ainda. Se for um aquário mais comprido do que alto, será bem melhor, porque é um peixe que tem um nado bem acelerado, tá, pessoal? Eu sei que tem muitas pessoas que criam paulistinha em aquários bem menores, tá? Mas é só minha opinião, tá, pessoal? Só estou dando minha opinião com base no que eu vejo muito desse peixe, tá? Até porque é um peixe de cardume, então vocês precisam ter um grupinho bem interessante aí dentro do aquário, de pelo menos uns 8 a 10, para eles poderem demonstrar seu comportamento natural. Eu sou a favor de um aquário bem comprido, né? Pelo menos aí 60 a 80 centímetros de comprimento, até para poder facilitar o nado desse peixe, porque ele não para. É o dia todo nadando em cardume, tem um nado bem acelerado, e eu não recomendo peixes de nado lento. Ah, mas eu tenho King, eu já tive Beta, eu já tive Guppes, junto com paulistinhas, e nunca tive problemas. Que bom para vocês, tá? Fico feliz de não ter dado nenhum tipo de problema, mas é assim, pessoal, é aquele lance que eu falei para vocês no início do vídeo, com relação a alguns problemas que alguns aquaristas já tiveram com paulistinha. Alguns peixes de nado lento, como por exemplo, o King, o Beta, o Guppes, né, eles podem ser alvos dos paulistinhas, tá? Apesar de serem peixes pacíficos, às vezes eles podem mordiscar a nadadeira desses peixes mais lentos, tá bom? Tem até um caso que eu vi há uns meses atrás na internet, de um King, o telescópio, que foi praticamente devorado por um cardume de paulistinhas. Ele ficou todo arrebentado, e o rapaz tirou o King dali de dentro, com os olhos, né, que é o King do telescópio, tem aquele olhão, então foi um alvo fácil dos paulistinhas, que partiram para cima dos olhos dele. Ele ficou praticamente cego, mas o dono conseguiu curar, foi até com azul de metileno na época, e o peixinho conseguiu regenerar boa parte do corpo dele. E ficou bem, graças a Deus. Mas assim, pessoal, eu não recomendo peixes assim, para ficar junto com o paulistinha, tá? Se for peixes assim, que tem um nado tão acelerado quanto o paulistinha, né, ou consigam se defender de algumas mordiscadas, beleza, sem problema nenhum. Por isso até que eu falo para vocês com relação ao tamanho do aquário, se for comprido, é melhor ainda, porque assim o paulistinha vai ficar mais tranquilo para nadar, entendeu? Se ele ver que está muito apertado, ele vai começar a ficar estressado, e vai começar a mordiscar a nadadeira de alguns outros peixes. Assim como o paulistinha pode mordiscar os kingos, os kingos também, se bobear, come tudo, tá? Se for aquele kingo bem grandão, ele só vai abrir a boca e mandar todo mundo para dentro. Então assim, evitem misturar determinados peixes com o paulistinha, para vocês não terem nenhum tipo de problema, tá? Pois esses peixes, eles podem ser bem covardes em algum momento da vida deles, principalmente quando eles veem uma presa fácil dentro do aquário, um alvo assim bem chamativo, lento, que seja grande, um alvo que eles vão atacar em cardume. Isso não é uma coisa que vai acontecer toda hora, tá pessoal? Até porque cada aquário é um aquário, por isso até que eu falo para vocês terem um aquário comprido para eles, para evitar esse tipo de problema, mas tirando isso, é um peixe tranquilo, bem bonito, inclusive, principalmente quando eles ficam em cardumes, fica muito bonito, e é um peixe aí um tanto quanto polêmico, muitas pessoas aí ainda tem uma prática bem feia, na minha opinião, de colorir o paulistinha, o que eu acho uma grande maldade, já vi casos aí, principalmente peixes que são vendidos em feira, onde a criançada vai na feira, vê um peixe colorido, pede para os pais comprarem, e acaba sendo o paulistinha que foi tingido com tinta. Pois é pessoal, tem muitos criadores, criadores entre aspas, que na verdade não são criadores, na minha opinião, criadores mesmo, eu considero pessoas sérias, que realmente respeitam os animais, e que não vão fazer esse tipo de maldade, são pessoas más mesmo, que pegam um animal para ganhar dinheiro, e tingem, está com tinta dentro dele, com uma seringa, injeta com uma agulha dentro do corpinho dos peixes, e eles ficam coloridos, isso acontece muito com paulistinha, por isso até que alguns paulistinhas coloridos, estão sendo proibidos aqui no Brasil, justamente por causa dessa prática, é um crime, então se vocês verem um paulistinha colorido, rosa, azul, verde, amarelo, não comprem, não se iludam, porque é um peixe que foi, com toda certeza maltratado, e ele não vai durar por muito tempo, o paulistinha é dessa cor, que eu estou mostrando para vocês nas fotos, esse é o verdadeiro paulistinha, verdadeiro que eu digo no sentido de não ter nenhuma tinta, porque os outros que foram tingidos, também são paulistinhas, porém tiveram que passar por essa tortura, de serem tingidos por tintas, então evita esse tipo de prática, isso geralmente é muito encontrado em feirinhas de bairro, agora atualmente essa prática tem diminuído bastante, graças a Deus, mas isso tinha muito, muito há alguns anos atrás, principalmente na década de 90, e no início dos anos 2000, onde a garotada ia comprar peixinho na feira, e via aquele peixe colorido, via o peixe rosinha, com aquele tingimento rosa, ou verdinho, numa cor que chame a atenção da criançada, e comprava, pedia para os pais comprarem, e os pais coitados, também a gente não sabe, não tem essa informação, graças a Deus hoje em dia, nós temos essa informação na internet, e outros meios também de comunicação, então a gente pode alertar a galera, para evitar esse tipo de prática, assim como as beteiras, que eu já vi em casos de festas de criança, onde a galera ficava dando beteira com beta dentro, como brinde de festa, então as pessoas recebiam peixes, sem saber cuidar, então os peixes eram submetidos a brindes de festa, paulistinha também, paulistinha também já foi dado como brinde de festa, o que é uma imensa maldade, até porque é um peixe baratinho, geralmente é um peixe que custa 1 real, para o lojista é centavos, e para o cliente final, geralmente sai 1 real, 1,50, tem casos aí que pode ir até 2 reais, um pouco mais caro, vai depender da região, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vejo por 1 real, um peixe desse, então por ser tão baratinho assim, as pessoas acabam pegando esses peixinhos, e colocam um brinde de festa, principalmente os coloridos, a depender da festa da criança, dependendo da cor que é a decoração da festa, a pessoa compra, encomenda esses peixinhos coloridos, e simplesmente dão para os convidados, aí os convidados pegam esse peixe, dentro de um copo, ou uma beteira mesmo, de plástico, leva para casa, não dá uma semana, e o peixe infelizmente parte para outro mundo, então isso acontece muito, mas essa prática tem diminuído, como eu já falei para vocês, mas ainda tem, então se vocês verem qualquer tipo de paulistinha, de outra cor sem ser essas aqui da imagem, fiquem com o pé atrás, principalmente com aquela cor bem artificial, aquele colorido, que a gente não vê na natureza isso acontecer, rosa, verde, neon, azul, que é uma cor bem diferentona do que costuma ter na natureza, tá bom pessoal? Então esse é o recado que eu deixo para vocês, em relação ao paulistinha, que é um peixe muito judiado, assim como betas, quínguos, o paulistinha também é, ele não é tão falado, se for comparar com beta e quínguos, mas é um peixe também que já sofreu muito, e ainda costuma sofrer em alguns casos, tá bom? A alimentação desses peixinhos, pessoal, são peixes onívoros, então, comem de tudo um pouco, só servirem alimentos de boa qualidade, rações flocadas, que são peixes pequenininhos, então acredito que a ração em flocos, seja a mais viável para eles, pois são peixes bem pequenininhos, e podem servir também alimentos vivos, como enquetreias, pequenos insetos, de forma que consiga entrar na boquinha deles, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, falando sobre paulistinha, que é um peixe aí, que me traz boas recordações, na época que eu comecei no aquarismo, porque muitas pessoas já tiveram esse peixinho, acredito que muitos ainda, mesmo estando a muitos e muitos anos, no hobby, ainda continuam tendo esse peixinho, por gostar muito deles, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês, e comentem aqui embaixo, o que vocês acharam do vídeo, se vocês ainda possuem paulistinha em casa, se vocês já viram vendendo esses paulistinhas coloridos, que são proibidos, evitem o máximo possível, comprar com esses comerciantes, não são criadores, muito pelo contrário, são pessoas de má índole, que injetam tinta dentro do animalzinho, para ganhar dinheiro em cima, tá bom? Então, evitem o máximo possível. Valeu, pessoal? Então, um forte abraço a todos, e até a próxima!